Bazuca! Vamos testar a explosão Ué, fechou? Calma, agora... N, N para tirar, N Aperto o N Eu apertei N, pô Não, mas tá dando uma dúvida no Sabino Tu também, por a frente, tá levando dúvida Não podia lutar, mas atingou Acabou, não acabou ainda Não acabou, não tem fim Não tem fim, socorro Acabou, sumiu o canhão Desculpa, Sabino Foi mais forte que eu A gente queria ver se congelava o tar Eu só fiz uma tentativa Pra tentar ver Se congelava o tar Como não aconteceu, a gente vai usar a bomba mesmo Ah, meu Deus Aí, N Ela tá acerando onde a turma anda Pra poder ir atrás Pô, que legal Tchau Tchau Tchau